Forças do Oromoterapia, aqui é a Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos falar hoje sobre um óleo muito especial, que é a bergamota e citrus bergamia, o nome científico. Eu tenho uma bergamota aqui da Laszlo e tenho também uma bergamota da Oxadi. Vamos fazer a nossa conexão, nossa limpeza energética. Você coloca uma gotinha na mão, vamos fazer com a bergamota. Vai fazer a sua conexão, sua inalação. Que esse óleo me conecte com o aqui e o agora, nesse momento. E que a luz branca dourada de Deus venha sobre o meu ser. Limpando, energizando, desintoxicando toda a minha alma, todo o meu espírito, os meus chakras. E que eu fique equilibrada e harmonizada. Gratidão. Então, o óleo essencial de bergamota, ele é muito especial. Ele é um dos óleos cítricos mais, como é que eu posso dizer para você? Ele é super importante, mas ele é super puro, ele é super poderoso. Porque ele trabalha muitas questões da pele oleosa, acne, seborréia, pisoríase. Ele trabalha as questões digestivas. Então, a pele oleosa, fazendo um tratamento para o rosto, para a acne, ajuda muito. E tem os rapazes que têm muitas espinhas nas costas também. Mas aí teria que ter um cuidado, porque como ele é fototóxico, ele pode manchar a pele se você for no sol. Então, tem que ter uma orientação muito boa para a pessoa usar, se não for no sol, ou se for no sol depois de quatro horas, tem que ter sempre o cuidado com o cítrico. Ele é muito utilizado, e foi muito utilizado, para febre e para vermes, perfumarias e chás. Palavras importantes relacionadas à bergamota. Ele é reconfortante, revigorante e traz o equilíbrio. Então, outro lado super legal da bergamota, é que ela trabalha as questões de ansiedade, depressão, questões emocionais, questões do sistema nervoso. Então, é um óleo especial para você tratar pessoas obesas, pessoas ansiosas. Você pode fazer a difusão aérea, pode colocar num difusor pessoal. Você pode utilizar fazendo a ingestão, mas tem que ter um acompanhamento. Qualquer óleo essencial que você pode ingerir, sempre você tem que ter um acompanhamento. E, claro, saber utilizar das outras formas também. Na massagem, na difusão, no difusor pessoal, colocar na mão. Se eu for para o sol agora, eu tenho que lavar minhas mãos, porque eu coloquei aqui, de repente vai e mancha a minha pele. Então, a gente tem que ter um cuidado. Existem muitas propriedades, ele é antisséptico, carminativo, ele é digestivo, antitérmico, estomático. E existem muitos usos. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar todas as informações para vocês, para não ficar cansativo aqui, eu ficar repetindo e falando um monte de coisa. Mas, os usos é como eu falei. Então, ele trabalha a pele, eczema, acne, seborréia, pele oleosa. Ele trabalha as questões estomáticas. Então, também trabalha na questão da falta de apetite. Então, tem óleos, eles são antagonistas. Por exemplo, tanto ele ceda, como ele traz aquela alegria, aquele reconforto de você ficar... Nossa, né? Tô bem. Muito legal. Quem faz isso muito é o hortelã-pimenta. É muito bom o hortelã-pimenta também. Então, ele trabalha ansiedade, depressão, infecções da boca e, claro, como eu falei, obesidade. Então, dá para fazer um tratamento. Existem artigos científicos e pessoas que já fizeram tratamento com a bergamota, e deu muito certo e a pessoa emagreceu. Mas tem que ter um acompanhamento clínico, um aromoterapeuta que possa te acompanhar nesse processo, ok? Então, por hoje é só. Gratidão e namastê e até a próxima.